Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Tá, fiquei devendo para vocês então a parte da mão, que é que a gente vai fazer agora. A parte da mão, pessoal, eu particularmente acho uma das que dá mais trabalho, principalmente quando o personagem está dessa forma aqui. Perceba que a mão dele, ela já está um pouco dobrada, ok? Então isso acaba trazendo um pouco de trabalho para a gente, mas é legal para a gente praticar. Tá, a mão, se vocês pesquisarem para ver, é um dos que mais artistas fazem diferentes. Eu vou fazer da forma que eu acho que é mais simples e que traz resultados satisfatórios. Ok, o que eu vou fazer? A partir da palma da mão, eu vou estender e fazer o dedo médio, ok? Então o dedo médio, ele vai ser um prolongamento da palma da mão, ok? Então eu vou ter que fazer aqui uma, vou fazer três extrusões, né, para cada gomodo dele. Então eu tenho aqui essa primeira parte, a segunda e a terceira. Então eu vou fazer uma extrusão para cada parte do meu dedo, ok? Então o que eu vou fazer? Geralmente eu prefiro fazer de frente e depois eu dou uma ajustada. Se quiser, às vezes para facilitar, fazer no modo Z, facilita, tá pessoal? Porque às vezes de lado, o que acontece? Esse dedo aqui, ele está cobrindo esse, né, ele está dando uma cobrida. Então às vezes o modo Z facilita um pouco, né, para você fazer. Você pode fazer no modo Z, que é o modo grade, ok? E aí fica a opção de vocês. Então eu vou fazer aqui, ó, uma primeira extrusão. Opa, peraí, estou com... Vou pegar só a ponta, na verdade, aqui, ó. Vou fazer uma extrusão aqui, ó. Uma extrusão. Duas. E três. Ok? Vamos ver como que ficou, ó. Beleza, ó. Fiz três extrusões. Você percebe já de lado, ó, que ele ficou bem torto. Uma dica é você dar uma sumida um pouco com esses ossos, igual eu expliquei na aula passada com H, tá? Facilita um pouco, ó. Então agora, ó, também vou dar uma sumida nesse também. Facilita um pouco os ajustes. Agora, então, eu vou fazer os ajustes dos ossos, ok? Ó, vou fazer o ajuste aqui, ó. Fazer o ajuste. Subir um pouco aqui. Esse daqui, ó, perceba que está um pouquinho torto, ó. Vou dar um ajuste para deixar um pouquinho reto. E esse aqui também, ó. Então você dá uma ajustada, ó, olhando ele na visão da direita. Esse ajuste, pessoal, dá trabalho mesmo. Então não se desanime em se demorar. Dá uma olhada também por cima, ó. Como ficou por cima. Dá uma tirada no X-Ray para ver como ficou, ó. No X-Ray, ó. O meu ficou tudo dentro, ó. Ficou por sorte, ó. Ele já ficou bom, ó. Então, ó, dá uma olhada como ele ficou, ó. Então dá uma olhada na visão 3, CTRL 3, para ver como ele ficou, ó. Então, às vezes aqui, ó, já dá uma ajustadinha aqui, ó. Dá para dar uma ajustada um pouquinho mais para cá, ó. E esse daqui também dá uma angulada, um pouco, ó. Para seguir mais ou menos o contorno do dedo, ok? Então você vai virando o personagem e ajustando. Fazendo um ajuste visual seu, tá, pessoal? Não tem como vocês ficarem, como eu vou dizer, é... Fazendo isso sem trabalho, tá? A parte de ossos da mão é um pouquinho trabalhosa, ó. Tá, o meu, ó, só dando uma olhada, ó. Aqui ficou bem certinho no meio. Esse aqui, ó, acho que tem que baixar um pouco mais, né? Então eu vou voltar aqui no osso, ó. Então esse daqui tem que baixar um pouquinho mais, ó. Para ficar mais ou menos rente ao meio do dedo, né, ó. Olha, o meu... A minha mão no modo de edição, como que ele tá, ó. A minha mão no modo de edição, ó. Como que ela tá. Então aqui, ó, dá para perceber que tem que ficar um pouquinho mais para baixo. Então vocês vão ajustando, tá, pessoal? Vão ajustando aí. A parte da mão realmente é a parte que vocês vão mais ter dor de cabeça. Vão ter que tomar mais cuidado. É a parte mais chata mesmo. Tá, ó. Eu acho que ficou com resultado satisfatório o que eu fiz, ó. Ficou com resultado satisfatório. Tá, agora o que que eu vou fazer? Os outros ossos, geralmente, os artistas fazem como? Então o dedo do meio. Então eu vou chamar esse aqui, ó. Vou chamar de meio 1L. Vou chamar de meio 2L. Para saber que é o dedo do meio, ok? Para não ficar um nome longo. Dedo do meio, ok? L. E esse aqui vai ser o meio 3L. Ok? Já esse dedo aqui. Então vai... Perceba que dá trabalho até para renomear. Porque agora tem um monte de coisa, né? Então esse aqui... Opa! Esse aqui ficou L. E agora esse daqui vai ficar o R, né? Então agora... Ah, peraí, pessoal. Fiz errado. Deixa eu desfazer o Ctrl Z. Eu acabei nomeando o Armature, ó. Olha o que eu acabei de apontar. Quase que eu faço uma burrada das grandes, né? Então deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu desfazer. Então na verdade aqui, ó. Eu estava nomeando no lugar errado, tá pessoal? Então na verdade... Eu estava nomeando aqui, ó. Esse aqui é o esqueleto. Esse aqui é o Armature, ó. Deixa eu voltar aqui. Para nomear é aqui, ó. Então na verdade... Aqui, ó. Meio... Meio 1 L. Ok? Enter. Meio 2 L. Enter. E meio 3 L. Então cuidado, né? Eu estava aqui nesse menu. Nomear ossos é nesse, ok? Eu já estava fazendo... Aprontando uma coisa errada. Depois ia me dar dor de cabeça. Ainda bem que eu percebi. Então aqui é o meio 1 R. Aqui é o meio 2 R. Então meio 1 aqui... Ah, eu esqueci de dar o Enter, ó. Enter. Meio 2 R. Meio 3 R. Ok? Beleza. Fiz, então. Dá uma conferida nos seus ossos. Como que eles estão. Se ele está ok com a malha sua. Se você acha que está de acordo, tá? Dá uma olhada na malha. O dedo, ele é um dos mais chatos mesmo, ó. Eu vou baixar um pouquinho esse aqui, ó. Vou baixar um pouco esse. Baixar um pouco esse. Então dá uma olhada. Compara com a malha para ver. Acho que agora tá. Subir um pouco esse e baixar um pouco esse aqui. Então subir um pouquinho esse. Baixar um pouco esse. Dá uma conferida na malha para ver se você acha que está de acordo, né? A estrutura que você fez, ok? Eu acho que o meu dedo está numa... Está quase satisfatório. Ou seja, acho que está num valor legal. Já numa curvatura legal. Tá. O que eu vou fazer agora com os outros dedos? Os outros dedos, eu vou selecionar esses três aqui na visão da direita e vou dar Shift-D. Shift-D ele duplica, ó. Vou posicionar aqui, ó. Vou posicionar. Vou dar Shift-D novamente. E vou posicionar aqui, ó. E vou dar Shift-D e posicionar aqui. Então, o que você percebe? Todos esses aqui, ó. São filhos desse, ó. Ok? Lógico. Agora eu vou ter que ajustar dedo por dedo, tá, pessoal? E aí, o que eu vou fazer? O dedão. Mesma coisa também. O dedão é mais fácil você primeiro ajustar esse aqui, ó. Você ajusta. Então, eu vou pegar também esse daqui, ó. Só que de frente. E aí, eu vou dar um Shift-D aqui nele. E aí, eu faço uma rotação nele. Uma rotação nele pra que ele fique mais correto, ok? Então, eu posso fazer uma rotação nele, ó. No Z, ó. Então, eu faço uma rotação nele, ó. Uma rotação nele no Z. De, por exemplo, 180. E aí, eu vou começar a ajustar, pessoal. Agora, vai dar bastante trabalho, pessoal. Porque agora, ó. Perceba que a maioria dos dedos, ó. Esse aqui é o tamanho do dedo indicador. Do dedo do meio. O dedo indicador tá errado. O dedo... Esse aqui tá errado. O dedo mindinho tá errado. E o dedão também, ó. O dedão ainda mais tá fora, ó. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que ajustar esses dedos. Tá. Como essa aula tá ficando um pouco longa. Eu vou dar uma pausada aqui. E eu já volto na aula, então. De ajustar os dedos da mão. Mas o princípio é esse, tá, pessoal? Beleza, então, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima.